Nilson, neste fim de semana a escola estadual Arangomes Bezerra, aqui de Sorriso, foi furtada. A escola teve alguns produtos levados por bandidos que invadiram o local. Esta sala aqui, que é a sala da biblioteca, foi a sala arrombada pelos bandidos. Como a porta é de lata, os bandidos entortaram a parte de baixo, que foi por onde eles tiveram acesso, então, ao interior aqui da biblioteca. Do local eles levaram três notebooks, as pastas executivas para carregar esses notebooks, além, gente, de dois botijões de gás que estavam aqui trancados nessa gradezinha. A grade ainda está danificada aqui, né? Eles ergueram aqui para poder tirar os botijões e levaram. E o interessante é que ninguém viu, ninguém percebeu, se bem que fim de semana, a escola geralmente tem pouca movimentação. Vou conversar agora com o diretor, com o Robson. O Robson, a escola já havia sido furtada outras vezes ou não? Sim, Larissa. De vez em quando a gente tem, até uns três sábados atrás também, nós tivemos aí, acionamos a polícia, que pegou aqui dentro da escola, dois menores que estavam aí à noite também. Mas a gente percebeu a movimentação e logo a gente assinou a polícia e conseguiram, então, pegar até aqui dentro da escola mesmo um deles e o outro pulou o muro e correu. E a polícia foi atrás e pegou os dois. Os dois menores, na ocasião disseram que entraram para tomar água, né? Então a polícia fez o procedimento de fazer com os menores. E dessa vez, esse feriadão aí de Páscoa, sexta-feira santa, para amanhecer o domingo de Páscoa, então, por volta das cinco e meia, o guarda da escola me ligou, então, dizendo que nós tínhamos recebido essa visita inesperada, aonde nos levaram esses equipamentos, três notebooks, mais dois litigões de gás e uma pasta executiva onde fica guardado esses notebooks com alguns cabos que a gente utiliza nas nossas mídias, que são usadas dentro da sala de aula. Agora, Robson, esse é um prejuízo que, por se tratar de uma escola estadual, para vocês serem ressarcidos demora um pouco mais que o normal, né? É um prejuízo que vai durar um tempo aí ainda. Isso. Estava fazendo uns procedimentos, ontem eu tive que esperar a menina que trabalha na biblioteca, como era um feriado prolongado, ela não estava na cidade, então, quando ela veio trabalhar ontem, para me ajudar a confirmar realmente quais os materiais que foram levados para depois ir fazer esse boletim de ocorrência. Esse ressarcimento vai acontecer da maneira que sempre foi. O governo nos manda esse dinheiro ou a gente faz aí alguma promoção para poder, com mais rapidez, através de alguma promoção pela escola, ou rifa, ou alguma coisa que a gente possa fazer, porque até a gente informar o governo e vir todo esse procedimento, a gente tem que ver como vai ser feito ainda para ser ressarcido. Por enquanto vai ficar sem. Os botijões vão ter que dar um jeito de comprar outros, porque sempre acaba o gás quando está usando, né? E a merenda escolar não pode deixar de ser feita por causa disso. Então, nós tínhamos dois botijões reserva, que quando acaba na hora fica para ser trocado. E agora estamos sem essa reserva, então. Então é isso, Nilson, os bandidos, como vocês puderam ver, não estão perdoando nem as escolas, né? E só uma situação aqui que vale salientar, é que essa grade aqui, onde estavam os botijões, ela continua danificada, porque a polícia civil ainda fará uma espécie de uma perícia aqui no local. Por isso, essa grade permanece danificada. Já a porta, ela precisou ser consertada para evitar que ela ficasse aberta e evitar aí um possível novo furto aqui no local. Então é isso, Nilson, eu volto com você aí no estúdio, com imagens de Lucas Torres e Larissa Gribler para o Cidade Alerta.